Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega agora trazendo mais informações do setor policial pra gente. Albert, é com você. Pois é, Ana. Setor policial movimentado aí nas últimas 24 horas, destacando agora pra Polícia Rodoviária Federal, que também que apreendeu aí 1.246 celulares sem documentação fiscal. Isso aconteceu na tarde de ontem, Ana Cristina. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam ali na BR-262 quando abordaram aí um caminhão e durante entrevista, né, em checagem aí dessa carga, a equipe de policiais encontrou aí diversas caixas de papelão, né, soltas aí dentro desta carreta e após abrirem aí as embalagens, os policiais encontraram aí grande quantidade de celulares da marca Xiaomi sem documentação fiscal. E aí os policiais questionaram, né, perguntaram aí, né, do condutor aonde que ele recebeu essa carga. Ele disse que recebeu a carga aí em Campo Grande e deveria entregá-la aí em uma cidade no interior aí do estado de São Paulo. Ele foi preso, viu? A carga e o caminhão foram encaminhados aí pra Polícia Judiciária, ficando aí à disposição. Portanto, foi presa essa grande quantidade aí de celulares sem nota fiscal. 1.246 aparelhos sem documentação fiscal na tarde de ontem na BR-262 aqui na nossa região. Tchau, tchau. Tchau.